Dublar isso vai ser uma grande aventura! Chega de enrolação, vamos logo pro vídeo! O tempo passa rápido... Vá, que o vento sempre esteja às suas costas. Antes de embarcar ao Alcor, você precisa responder umas perguntas minhas. Se o mar está cheio de perigos e incertezas, por que você ainda deseja subir a borda ao meu navio? De look? Era muito fofo quando criança, mas agora ele vive no mundo dele. Enfim, é um cara chato. Ei, você quer tomar um copo na taverna comigo? O que há de errado? Não consegue aguentar o frio? Parece que todos os outros cavaleiros já estão de mãos cheias. Os demônios não param por causa da chuva. Mova-se. Não tem nada de tímido em você, tendo a coragem de perguntar sobre meus passatempos. Portanto, lute contra mim. Quanto tempo você acha que o seu corpo vai aguentar contra os meus golpes? Beber somente a água da nascente, comer somente grãos integrais... Esse é o meu lema. Portanto, eu ficaria grata se você pudesse, por favor, remover essa traiçoeira bandeja de guarijos do meu campo de visão. Muito obrigada! Se você deitar na grama, conseguirá sentir as batidas do coração do mundo. Deveríamos mesmo sair do trabalho tão cedo, ainda há muito ser feito. O sol já surgiu. Quando isso aconteceu? Bom, não é tão ruim quanto você já ouviu falar. Erros acontecem, fala a verdade. Quem nunca caiu em um buraco de um caçador? Ou foi atingido por uma árvore que caiu na sua cabeça enquanto você explorava pela floresta? Já que eu sou um aventureiro, não vou ficar de frescura e exigir comida chique. Eu também odeio comida picante. Como, por exemplo, aquela pimenta Ju Ye Yun. Que no Brasil, mais conhecido como pimenta malagueta, ou pimentinha forte, viu? Quando eu como esse veneno, me dá falta de ar. E o único ar que eu consigo respirar, eu passo mal. E depois vem até a caganeira. Realmente eu não entendo a existência dessa coisa. Tite esqueceu quando a chuva, de novo. Devia ter ajudado o doutor Paizu com os remédios. Mas Tite esqueceu. Quem é essa? Olha, começou a chover. Poderia pegar um guarda-chuva pra mim? Seja uma simples negociação de preços ou uma completa guerra comercial. A dinâmica e as fichas de negociação são apenas os menores fatores. Pra vencer, você precisa ser o primeiro a descobrir quais as cartas o seu oponente está segurando. Sendo você, eu não vejo necessidade de formalidades. Você pode ser um pouco mais casual comigo. Mas eu ainda peço que você respeite o meu tempo. Se você tem algo a me dizer, seja conciso. Eu não tenho tempo a perder. Se inscreve no canal e... Eu esqueci. Curtir. Curta o vídeo e se gostar de nossos conteúdos. Que saiu. Cámara eu não escrevi. Que saiu. Que saiu. Cámara eu não escrevi. Que saiu.